Oi turminha, tudo bem? Aqui é a Prof. Raide com mais uma proposta da aula de música. Isso mesmo, e sabe que hoje você precisa pesquisar sons diferentes de objetos que você tem aí em casa? Precisa ser um som mais agudo, que são aqueles mais fininhos, e o outro objeto com um som mais grave, que é aquele som mais grosso. Por exemplo, separei aqui duas latas diferentes, que vão fazer sons diferentes. Vamos ouvir. E esta outra. Ah, interessante! Mas também vou mostrar para vocês estes dois chocalhos. Legal, não é? E tem um instrumento chamado agogô, e este aqui é feito com coco, que já faz os dois sons diferentes. O menor está fazendo som mais agudo, e o maior, o som mais grave. E a brincadeira é a seguinte, nós vamos falar aquela rima bem conhecida, que tem os números, e para cada número, vamos fazer um dos sons. Assim. Um, dois, dois, três, quatro, feijão no prato, cinco, seis, falar inglês, sete, oito, comer biscoito, nove, dez, comer pastéis. Que beleza! Que beleza! Agora troca o instrumento, vou pegar as minhas latas. Valendo, então! Um, dois, feijão com arroz. Três, quatro, feijão no prato. Cinco, seis, falar inglês. Sete, oito, comer biscoito. Nove, dez, comer pastéis. Mais uma mudança dos nossos sons. Que tal um pouco mais rápido? Valendo! Um, dois, feijão com arroz. Três, quatro, feijão no prato. Cinco, seis, falar inglês. Sete, oito, comer biscoito. Nove, dez, comer pastéis. Muito bem! Que divertido! E o melhor de tudo é pesquisar os diferentes sons de muitos objetos que temos em casa. Um grande beijo da Prof. Hyde! Mua!